E aí, galera, a gente sempre aqui é o Renato Marcelo da English Experience, que é a nossa 27ª aula do nosso curso de Reading and Write. Pois é, rapaziada, estamos aí no nível avançado dos textos em inglês, que a gente está fazendo uma leitura, fazendo tradução, fazendo interpretação para poder te ajudar a alcançar a sua tão sonhada e desejada fluência. Lembrando que você tem PDF e MP3 para você baixar, e aí é muito simples, é só você procurar aqui na descrição desse vídeo. Tem um link que te direciona para o meu site, e lá você consegue fazer o download desses materiais gratuitamente. E lógico, se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal e deixe esse joinha maroto aí no vídeo. Mas sem mais delongas, meus amigos, bora o que nos interessa. Vou dar um zoom maroto aqui no texto, né, porque esse texto está muito pequenininho mesmo. Acho que mesmo eu dando muito zoom, vai ficar pequenininho, mas bora ver o que vai dar aí. Isso. Porque muita gente assiste aí no celular. Vamos lá, então. Lembrando que esse é um texto, gente, ó, Jay's Travel Page. Então é uma página, um site, um site, um blog, vamos fazer sentido, do Jay. E aí provavelmente ele vai compartilhar algumas histórias de viagem. Vamos ver se é isso mesmo, né? Não sei não. Bora dar uma analisada aí. Oi, todo mundo. Oi, pessoal. Então eu estou na incrível cidade de Delhi, na Índia. Mas a entrevista dessa semana tem uma nota muito séria. Eu estou com o Tony, que está de férias aqui. Ele tem uma mensagem importante, ele tem uma mensagem importante, para as pessoas que estão viajando, to tropical countries, para países tropicais. Tony, what do you want to tell us? Tony, what do you want to tell us? Então, Tony, o que você tem, o que você quer nos contar? Ok, ó, in June, aí ele responde, né? Em June, I traveled to India for a six-month vacation. Eu viajei para a Índia para uma viagem de seis meses. Gente, quem é que tira uma férias de seis meses? Não entendo isso, não? But now I have to fly home earlier. But now I have to fly home earlier. Mas agora eu tenho que voltar para casa, voar para casa, né? Voltar para casa mais cedo. I recently caught malaria, a serious illness. I recently caught malaria. Eu recentemente peguei malária. A serious illness, uma doença realmente séria. It's very dangerous and would kill me if I didn't have any medication. It's very dangerous. Ela é muito perigosa, a doença, né? Em and would kill me e poderia me matar e me mataria, né? If I didn't have any medication, se eu não tomasse nenhuma medicação. But the worst thing is, it's all my fault. But the worst thing is, mas a pior coisa é, it's all my fault. Então, é tudo minha culpa. J.Y. How do you catch malaria? Ele fala J.Y. Porque aqui as letrinhas do lado são os personagens, né? O T, que é do Tony, e o J, que é do J. Então, J.Y. Aí ele pergunta, why? Porque, how do you catch malaria? Como que você pegou malária? Deixa eu só subir aqui pra ficar melhor. T. It's a common disease in tropical countries. It's a common disease in tropical countries. É uma doença comum em países tropicais. And it's carried by mosquitoes. And it's carried by mosquitoes. E é transmitida por mosquitoes. You can catch it if you are bitten by an infected mosquito. You can catch it, você pode pegá-la, no caso, pegar a doença. If you are bitten by an infected mosquito. Se você for mordido, se você for picado por um mosquito infectado. Every year in India, tens of thousands of people die from it. Ó, every year in India. Então, todos os anos na Índia, tens of thousands of people die from it. Dezenas de milhares de pessoas morrem disso, né? Morrem de malária. But you can start protecting yourself from the disease before you travel. But you can start protecting yourself. Mas você consegue, você pode começar a se proteger from the disease before you travel. Antes de você viajar. Ó, my doctor said, meu médico disse, I should start taking medication. Que eu poderia, que eu deveria começar a tomar medicamentos two weeks before my trip. Então, duas semanas antes da minha viagem. Jay, and did you take it? And did you take it? E aí o Jay pergunta, o que você tomou? T, yes, at first. Yes, at first. Sim, no começo. The drugs gave me horrible stomachaches, but I knew I could become very ill if I didn't take them. The drugs gave me horrible stomachaches. Então, as drogas, os medicamentos me deram uma dor no estômago terrível. But I knew, mas eu sabia, I could become very ill. Mas eu sabia que eu poderia, que eu podia ficar muito doente, very ill, if I didn't take them. Se eu não as tomasse, né, os medicamentos. Jay, so what happened? So, what happened? Então, o que aconteceu? T, I flew to India, but the stomachaches got worse. I flew to India. Eu voei pra India, but the stomachaches got worse. Mas a dor no estômago ficou, as dores no estômago ficaram piores. Then, other tourists started telling me I could stop taking my medication. Then, então, other tourists started telling me. Então, outros turistas começaram a me falar, I could stop taking my medication. Que eu podia parar de tomar os meus medicamentos. They had stopped taking theirs, they said. They had stopped taking theirs, they said. It's parar de tomar os deles. Eles falaram. And they were all feeling fine. And they were all feeling fine. E todos eles estavam se sentindo bem. Jay, so, you threw away your medication? So, you threw away your medication. Então, você jogou fora seus medicamentos? Bora ver quem respondeu aqui. Deixa eu só mudar aqui a tela. Yes, unfortunately. The stomach... Ok. Yes, unfortunately. Sim, infelizmente. Stomachaches disappeared and I started having fun. The stomachaches disappeared and I started having fun. Então, as dores no estômago desapareceram e eu comecei a me divertir. Have fun, né? Se divertir, me divertir. But slowly I began to feel ill again. But slowly I began to feel ill again. Mas devagar I began. Eu comecei a me sentir doente de novo. Again, and about two months later, I was suffering from headaches and a fever. And about two months later, e cerca de dois meses depois, I was suffering. Eu estava sofrendo from headaches and a fever com dores de cabeça e febre. I was incredibly tired too. E eu estava incrivelmente cansado também. To. Jay, did you go to the doctor? Did you go to the doctor? Você foi ao médico? Doctor. T, yes, eventually. Yes, eventually. Sim, no final. Essa eventually seria eventualmente. Mas aqui a gente pode traduzir assim, né? Sim, no final, né? Ele só foi no médico. Logo lá no final, a gente estava quase morrendo, né? The doctor immediately knew what was wrong. Ok. The doctor immediately knew what was wrong. Então, o doutor, o médico, imediatamente sabia o que estava errado. You have malaria, he said. You have malaria, he said. Você está com malária, ele disse. You should take this medicine. You should take this medicine. Você deve tomar este medicamento. Medicine. He gave me some other drugs. He gave me some other drugs. Então, ele me deu outros remédios, outras drogas, né? Que aí são remédios. Jay, that sounds terrible. That sounds terrible. Isso parece horrível, né? Essa é uma expressão. Sounds terrible. Isso parece terrível. Tea, it was. I'm feeling better now, but I know I shouldn't continue my vacation. Ok. It was. Foi. Então, realmente foi terrível, né? Aquele monte de remédio que ele teve que tomar. I'm feeling better now. Eu estou me sentindo melhor agora, but I know, mas eu sei. I shouldn't continue my vacation. Mas eu sei que eu não devo continuar as minhas férias. Se eu ficar, ou se eu ficasse, I would probably get ill again, eu provavelmente ficaria doente de novo. So, I've bought my ticket home. Então, eu comprei os meus tickets para casa. Vou só subir aqui. Jay, you did the right thing. When do you leave? You did the right thing. Você fez a coisa certa. When do you leave? Quando você vai embora? Leave. Tea tomorrow. When I get home, I have to go to the hospital for further treatment. Tomorrow. Então, amanhã. O caso ele vai embora amanhã. When I get home, quando eu chegar em casa, I have to go to the hospital. Eu tenho que ir ao hospital for further treatment. Para tratamentos futuros, né? Acho que para dar continuidade no tratamento dele. Treatment. I hate hospitals, but I shouldn't complain. I hate hospitals. Eu odeio hospitais, but I shouldn't complain, mas eu não devo reclamar. I created this mess. I created this mess. Eu criei essa bagunça. I'll never be so stupid again. I'll never be so stupid again. Eu nunca mais serei idiota de novo, né? A pessoa tem que aprender, né, gente? Eu espero que as coisas fiquem boas. Que as coisas fiquem bem para você logo, né? Ok, fellow travelers. This is advice you shouldn't ignore. Ok, tudo bem. Fellow travelers. Então, companheiros viajantes. This is advice you shouldn't ignore. Esse é um conselho que você não deve ignorar. Malaria can kill you. Malaria can kill you. Malaria pode matar você. Have fun, but stay safe. Have fun, but stay safe. Se divirta, mas fique seguro. Então, pessoal, esse é o nosso texto, tá bom? Diretura e interpretação. Acabei de fazer isso para você. Lembrando que você tem ele para baixar também, PDF, com tradução e tudo mais. E agora, então, bora partir para as atividades que vocês sabem. Então, o momento que vocês têm que colocar a mão na massa aí. Deixa eu só dar mais uma aqui. Tá difícil hoje, hein? Os dedos estão congelando aqui. Vamos lá. Então, dê pausa no vídeo e só volte a dar play depois que você responder essas atividades, hein? Então, número 1. Read the text. Leia o texto. Check the correct sentence. Então, faça um check aí. Marque quais são as sentenças corretas. Então, número 1. Tony's vacation in India has to end sooner than he planned it. Então, as férias do Tony na Índia terminaram mais cedo do que ele planejou. Verdadeiro ou falso? Se for verdadeiro, faz um x aí. Verdadeiro, gente. O 1 é verdadeiro. Remember 2. The first drugs made him feel ill. As primeiras drogas, os primeiros remédios fez ele se sentir mal? Você fez ele se sentir doente? Sim, é verdadeiro. Ele ficou mal. Ele teve dor no estômago, né? Número 3. Então, você marca um x aí e faz um check no 2. Número 3. No começo, o médico não sabia, não tinha certeza qual era a doença que o Tony tinha. Não é verdade. Logo de casa, ele identificou qual era o problema dele. Número 4. He doesn't have any medication for his malaria. Ele não tinha nenhum remédio para a malária. Verdadeiro ou falso? Falso. Ele tinha sim. Ele que não ficou mal danado. Número 5. Tony knows he did something stupid. Tony soube que ele fez uma coisa idiota. Verdadeiro, né? Ele realmente percebeu que ele foi estúpido. Vamos lá, gente. Então, esse é o número 1. Atividade 1. Vamos para a atividade 2. Atividade 2. Você vai ler o texto de novo. E você vai responder essas perguntas que estão aí. Já tem um exemplo feito. Bora fazer o 1, então. Então, o que aconteceria com o Tony se ele não tivesse medicamento para a malária? Bem, ele provavelmente morreria, pessoal. Você pode pegar a malária em países tropicais. Número 3. Quando o Tony começou a tomar remédios para prevenir a malária? Então, duas semanas antes da sua viagem. Tem mais aqui. Deixa eu ver aqui. Nem sei se tem número 4. Acho que tem. Bora subir aqui. Número 4, pessoal. Por que ele não gostava de tomar o medicamento? Bem, the drugs gave him stomachache. Na verdade, stomachaches. Número 5. What were the symptoms of his malaria? Quais foram os sintomas da malária? Da malária dele, né? Que ele teve. Bem, he had headaches, a fever, and he was tired. Então, ele teve dor de cabeça, febre e ficou cansado. Número 6. What does he have to do when he returns home? Então, o que ele tem que fazer quando ele voltar para casa? He has to go to hospital for further treatment. Para tratamentos futuros, né? Tratamentos posteriores. Então, é isso. Essas são as respostas do exercício 2. E o exercício 3, você sabe muito bem que é aquele nosso parado, que é o nosso texto que você tem que escrever. Agora que você está no avançado, você precisa começar a produzir um texto um pouquinho maior. Vamos ver qual é o comando aqui que está sendo pedido. Então, você é um amigo do Tony e ele te escreveu um e-mail falando sobre o que aconteceu com ele na Índia. Então, escreva uma resposta para ele. Então, transparência, simpatia, né? Seja simpático com o que ele está falando, com o que aconteceu com ele. Remember to include the following points in your reply. Lembre-se de incluir os seguintes pontos na sua resposta. Aí, aqui tem alguns comandos. Show that you understand how he feels. Então, mostre que você entende como ele se sente. Give an example of when you ignored your own doctor's advice. Então, dê um exemplo a ele de uma coisa que aconteceu com você quando você ignorou um conselho de um médico. Example, por exemplo. Didn't take medication. Didn't stay in bed. Então, você não tomou remédio. Você não ficou na cama. Você caminhou. Locked on an injured leg. Caminhou com uma perna machucada, quebrada, enfim. Say positive things to make him feel better. Diga coisas positivas para fazê-lo se sentir melhor. Bem, esse é um parágrafo, né? Dá mais de um parágrafo isso, né? Um texto mesmo. Escreva esse texto, produza esse texto. E coloque aqui nos comentários que eu vou escolher alguns para poder ler, dar um feedback, fazer correção, falar o que você precisa melhorar, o que você está indo bem, beleza? E se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal e deixe esse joinha maroto aí no vídeo. E até a nossa próxima aula. Bye, bye. See you. Música 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 Música